E aí, gente, como é que vocês estão? Antes da gente falar do projeto dessa semana, quero dar alguns recados, como sempre. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva já. E já deixa seu like, que é muito importante pra gente, pra divulgação e pra mais gente conhecer o nosso canal e aprender a fazer as nossas peças. Se você ainda não conhece o Clube da Bia, tá aqui na tela todos os benefícios do nosso clube. Tem muita gente bacana lá dentro e tem muita peça bacana lá também. E vale lembrar que as peças no nosso clube são diferentes das peças que tem aqui no nosso canal do YouTube. E outra informação muito importante é que todos os materiais que nós usamos aqui, nesse vídeo de hoje, estão disponíveis à venda lá no nosso site. Tecido, manta, cursor, tudo, 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 tudo tá disponível à venda lá no nosso site. Então, se você quiser fazer uma peça igualzinha, corre lá pro nosso site e adquira já. Vamos falar do passo a passo de hoje. Hoje eu trouxe pra vocês uma carteira safari, ó. Ela é super fácil de fazer, super mesmo. E eu usei aqui a coleção safari nova da fábrica Art Signature. E aí, o que que acontece? Essa coleção, ela é uma coleção mais voltada pro público infantil, né? Tem bichinhos e tal. Mas o composê, as outras estampas que tem, são muito bacanas. Então, eu resolvi trazer essa peça pra mostrar pra vocês que essa coleção safari, a gente consegue também fazer peças voltada pro público adulto e fica super bacana. Então, usei aqui uma oncinha com poá. Essa carteira cabe aqui, ó. O celular aqui dentro, aqui na frente. E aí, aqui na parte do zíper, você consegue colocar dinheiro, cartão, documentos e tal. E o mais legal aqui dessa peça também é esse cursor aqui, que ele já tem alcinha. Ou seja, você não precisa colocar alça porque ela já tá embutida aqui no cursor. Então, vamos pros materiais e bora aprender a fazer essa peça agora. Pro material da nossa carteira safari, a gente vai precisar do seguinte, ó. Aqui, a medida é 21 por 13, tá? Então, a gente vai cortar quatro vezes no tecido. São duas vezes pra parte externa, duas vezes pra parte do forro, tá? E aí, eu vou cortar também aqui, ó. Pra parte externa, eu já colei aqui o tecido. Então, tá duas vezes aqui. Eu tô usando uma manta R1, R2 de 100, tá? Então, aqui R2 de 100, beleza? Então, duas vezes aqui. Além disso, a gente vai precisar, aqui no tecido, a gente vai cortar duas vezes. Na medida de 12 por 21, ela é um centímetro menor. Duas vezes no tecido e uma vez na manta aqui, ó. Tá? Mesma manta. R1, R2 de 100. R2 de 100. Muito número. Ó, tá? Além disso, a gente vai precisar. Eu vou fazer a abinha com esse montano aqui, tá? Ele mede, essa abinha mede 8 por 3, tá? 8 por 3. A gente vai precisar de zíper. E um cursor aqui, que esse meu cursor é aquele, ele é um cursor que vira uma alça. Que ele é uma alça, né? Então, acho que vai ficar um acabamento bacana. Então, vamos lá costurar. Então, vamos começar aqui costurando o bolsinho da frente, tá? Lembrando vocês que todo o material aqui, vocês encontram lá no nosso site. Tecido, manta, cursor, zíper, tudo, 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 vocês encontram lá no nosso site. Tá aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem levar esses tecidos lindos e esses materiais de ótima qualidade aí pra sua, pro seu ateliê. Então, a gente vai fazer o seguinte, o bolso aqui, que a gente cortou duas vezes, né? No tecido e uma vez na manta. Eu vou pegar esse de bolinha, que vai ser o meu forro do bolso. Eu vou colocar aqui direito com direito. E a gente vai passar uma costura aqui e eu vou rebater pra fazer um acabamento. Vou fazer isso e já volto. Já costurei, então, aqui o meu bolso, ó. Esse daqui vai ser o meu lado de fora. O forro vai ser esse de bolinha, tá? E já costurei, já fiz o... Já rebati aqui pra fazer o acabamento. Agora eu vou pegar uma das partes grandes, ó. E eu vou posicionar esse bolso aqui assim, ó. Tá? Pra ficar mais fácil pra gente costurar, o que que eu vou fazer? Eu já vou passar uma costurinha aqui pra prender esse bolso no lugar. Isso vai facilitar pra na hora da gente fazer o fechamento da peça, tá? Vou fazer isso e já volto. Pra continuar aqui, vai ser o seguinte. Então, eu já passei a minha costura. Embaixo eu não passei porque não tem necessidade. Mas aqui a lateral, é bom a gente passar essa costura pra deixar preso. Que vai ficar mais fácil pra gente costurar. Aqui agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Vou marcar aqui o meio da peça. Então, é... Aqui no 10,5, né? E eu vou pegar a minha abinha. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui. Porque eu tô achando ela... Torta, ó. Um negocinho. Agora tá melhor. E eu já vou posicionar ela aqui, ó. Por quê? Porque o zíper, ela... A gente vai costurar o zíper depois, tá? Então, é muito importante que a gente já posicione a abinha aqui, ó. Lembrando o seguinte, gente. Ai, Bia, não tem esse material aqui. Pode... Vocês podem fazer essa abinha de tecido. Tem muita opção aí de coisa que vocês podem fazer. Não deixem de fazer porque não tem esse material aí na cidade de vocês, hein? Vou passar uma costura aqui, ó. Pra deixar essa abinha presa no lugar, ó. É só uma costurinha de segurança, sabe? Nada demais, ó. Já passei a costura aqui. Então, já tá aqui bonitinha a abinha no lugar. E lembrando que aqui eu vou finalizar com um botão de pressão, tá? Ó, vou pegar um dos... Minto. Vou pegar o zíper. Ó, eu já tava querendo botar o forro. Veja bem. Vou pegar o meu zíper aqui, ó. Direito com direito. E eu vou passar uma costura pra deixar ele aqui no lugar, então. Já costurei o zíper aqui, então, ó. Tá? O que que eu vou fazer? Colocar o forro aqui, direito com direito. E vou passar uma costura aqui pra colocar esse forro no lugar. E aí, depois a gente vai rebater, mas eu tenho uma informação importante pra você na hora de rebater. Então, fica ligada. Ó, já costurei o forro. E agora, na hora de rebater, é muito importante. Por quê? É... A gente não vai rebater com a alcinha pra baixo aqui, ó. A gente tem que levantar a abinha pra poder rebater. Porque senão, depois essa abinha, ela vai ficar fixa aqui e não vai ter a mobilidade. Então, levanta a abinha e aí você rebate. Vou fazer isso aqui agora. Já rebati aqui, então, ó. Fica bem bonitinho. Então, a abinha, ela tem essa mobilidade. Aqui que eu vou fazer? Vou abaixar ela aqui, ó. Vou colocar aqui, direito com direito. Bem... Vocês têm que alinhar bem aqui, porque senão vai dar diferença, tá? Ó. E aqui, vou passar uma costura pra prender o forro no lugar. Já costurei, então, ó. Essa outra parte também tá colocada. E agora, eu vou colocar o forro direito com direito. Opa. Direito com direito aqui, ó. Tá? É... Vale lembrar o seguinte, gente. O fato aqui de eu estar usando esse cursor que já tem uma alça, eu não vou precisar colocar uma alça, tá? É... Então, se vocês não forem usar um cursor assim, eu indico pra vocês que coloquem uma alcinha. Porque tem um pessoal que gosta de usar carteira de mão com a alça, tá? É... Então, façam uma alcinha. E essa alcinha, vocês têm que colocar antes de fazer o fechamento da peça, tá? É por isso que esse cursor é bem bacana. Porque ele faz uma função dois em um aí. Aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou pregar esse forro e vou rebater. Já coloquei, então, aqui, ó, meu cursorzinho. E aí, agora, o que a gente vai fazer vai ser o fechamento da peça. E vai ser o seguinte. Vamos juntar aqui. Direito com direito. Se vocês forem usar esse cursor, joga a alça aqui pra dentro pra não correr o risco de você costurar ela, tá? Ó. Aqui. Muito importante, uma dica muito importante. Já falei sobre isso. Quando vocês forem costurar o zíper, essa dobra do zíper aqui, ela tem sempre que ficar pro lado do forro. Por quê? Se a gente joga essa dobra pro lado da parte externa, de qualquer peça, o acabamento não fica bom, tá? Então, dobra o zíper pro lado sempre do forro. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou passar uma costura na volta toda e eu vou deixar uma abertura aqui no forro pra desvirar a peça. Já costurei tudo, desvirei a peça e fechei o forro. Lembrando que eu vou fechar o forro, vocês podem passar na máquina, fazer pontinho de nível, o que vocês quiserem. E agora, pra finalizar, eu vou colocar o botãozinho aqui, ó. Tá? Eu vou usar esse botãozinho de pressão, o Ritas, o de plástico normal. Se você quiser, pode usar aquele de metal, pode usar aquele de imã. Aí fica a seu critério, tá? Eu vou colocar aqui o botãozinho pra finalizar a peça e eu volto aqui pra gente conversar. Nossa carteirinha pronta, então, ela fica assim, ó. Então, cabe. Aqui a pessoa pode levar o celular aqui na frente e dentro documento, dinheiro, tudo que ela quiser. E fica muito bonitinho. Eu acho que nessas peças mais simples, a combinação de tecido é o que faz a total diferença pra que chame a atenção do seu cliente, tá? Então, como eu falei pra vocês, esse cursor que já é uma alcinha, facilita muito. Porque geralmente a gente coloca um cursor e uma alça. Então, usando esse daqui, a gente até coloca um gasto a menos, tá? Fica muito bacana. Preço da peça. Pra essa carteirinha, minha sugestão de venda é de 30, 35 reais. Vai depender do tecido, do material que você usou e tal. Mas é legal fazer várias desse modelo com várias estampas pros seus clientes terem opção aí. E ousem nas combinações, porque é disso que a mulherada gosta. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui. E se você ainda não é inscrita, você está perdendo seu tempo. Se inscreva já nesse canal, que tem sempre novidade aqui pra você fazer peças lindas. E eu te vejo no próximo vídeo.